Então nós vamos ver os remédios gerais, preventivos e liberativos. Mateus 6, 13. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que é a oração do Pai Nosso. Na luta contra a atividade demoníaca ordinária, tentações e extraordinária, infestação local, infestação pessoal, e possessão, os autores recomendam em primeiro lugar os remédios gerais oferecidos pela igreja. Não vou trabalhar com vocês cada coisa dessa, depois vocês lêem no livro, que está a explicação. O que é uma possessão? O que é uma infestação? O que é uma contaminação de repente de um ambiente, de um local que você comeu? Tudo isso, a gente precisa ter formação para a gente não assumir um peso desnecessário. E quanto mais a gente vai fazendo essa experiência de Deus, mais a gente vai encontrando a resposta para tudo. De repente, uma pessoa que não consegue se casar. Um exemplo. O que está atrapalhando? É uma força demoníaca, é uma força de genealogia, é uma força de pecado. Tudo isso a gente precisa ir entendendo para poder ter uma vida mais feliz. Nada é por acaso. Então, por isso que eu faço caminho muito com vocês de tomar dois litros d'água da medalha milagrosa, ou dois litros d'água benta, para vocês ir limpando. Não só as toxinas físicas, mas as toxinas espirituais também. É muito importante a gente entender que a gente começa a rezar um rosário, dá uma sonolência tremenda. A gente vai à missa, não consegue nem ficar com o olho aberto de tanto sono. Eu preciso ver, é de um remédio que eu tomei antes de ir para a missa, que me deu sono? É de ficar sem dormir que me deu sono, ou é uma opressão do mal? Porque quando a gente vai rezar e o demônio nos ataca com a sonolência, com o mal estar, para a gente não se concentrar na oração, para a gente não fazer a oração com autoridade. Por isso, eu preguei no final de semana, no Retiro de Cura e Libertação, que nós precisamos sempre invocar, antes de rezar, o poderoso nome de Jesus Cristo, o sangue precioso de Jesus Cristo, a força das santas chagas do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder da morte, crucificação e exuessão do nosso Senhor Jesus Cristo, invocar a presença da Imaculada Virgem Maria, invocar a presença dos anjos, principalmente São Miguel, São Rafael e São Gabriel, antes de começar qualquer oração, seja no meu dia a dia, eu preciso invocar estas forças. Senhor, derrama teu sangue nesse ambiente, purifica esse ambiente de toda a opressão maligna, cega os olhos dos meus inimigos, ensurdece seus ouvidos, emudece a sua voz, é a oração de Santa Catarina de Sena, que está lá no meu livro da coletânea, ela rezava assim, Deus, permita que meus inimigos sejam cegos, que não me vejam, se tiverem olhos que não me vejam, se tiverem mãos que não me peguem, se tiverem pés que não me alcancem, a gente precisa rezar as orações certas, para poder proteger a nossa vida, de toda a opressão do mal, Então, invocar o nome, o sangue de Jesus, é uma invocação poderosa e milagrosa, o demônio não suporta quando uma pessoa invoca o poder do sangue precioso de Jesus, o poder da chaga de Jesus, o poder do nome de Jesus Cristo, o poder da palavra de Deus, o poder da cruz, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não suporta, meus amados, por isso, nós precisamos rezar com autoridade, autoridade, eu vou entrar numa guerra, qualquer oração que eu vou fazer, seja o terço, seja a missa, por isso que eu oriento sempre as pessoas a chegar, pelo menos 15 minutos antes de começar a missa, vai para o sacralho, faz 15 minutos de adoração, reza um terço antes de começar a missa, para que aquela missa não seja uma missa qualquer, mas seja o céu entrando dentro de você, para que você saia daquela missa totalmente transformado, renovado no poder do Divino Espírito Santo, e isso é muito maravilhoso quando a gente pode fazer isso, preparar, por isso que eu dizia agora há pouco, como é bom a gente preparar a quaresma, rezando os 40 capítulos de êxito, que é o meu livro de cura e libertação, como é bom a gente preparar para o Pentecoste, rezando os 50 capítulos de Gênesis, que é um caminho de cura e libertação, a gente está fazendo um preparo para receber aquela graça, como é maravilhoso rezar a novena, pelo menos, a novena que começa na sexta-feira da paixão, a novena da misericórdia, e termina no sábado, que antecipa o dia da festa da misericórdia, é uma preparação, como é bom rezar 40 dias, a quaresma de São Miguel, preparando para o dia da festa de São Miguel, como é bom preparar para o Natal, o Advento, o que eu vou rezar, nesse período do Advento, então, eu preciso me preparar para cada coisa, a mesma coisa, você vai tirar um visto, quer ir para os Estados Unidos, se prepare antes, antes de montar todos os teus papéis, tem o hábito de abençoar aquilo, antes de fazer tal coisa, a gente precisa entender, vou casar, a bênção na aliança, no dia do noivado, para que possa já carregar um sacramental no teu dedo, tem gente que fica noiva de qualquer jeito, nem lembra de pedir uma bênção para o padre, então, a gente não pode ter atitudes pagãs, nós precisamos crescer em atitudes heróicas, de santos, de preparo, então, oração, a primeira coisa que ele pede, como remédios gerais, preventivos e liberativos, práticas religiosas e devocionais, oração e penitências, oração e penitência, sacramentos e sacramentais, é a força mais alta, que a gente pode fazer, como um remédio, que forte, que vem para nos, fortalecer diante daquele combate, então, antes de qualquer outro, vem o grande remédio indicado pelo próprio Salvador, como o único capaz de vencer certa casta de demônios, a oração e o jejum, acompanhados por aquela fé que move as montanhas, Mateus 17, do 14 ao 20, eu preciso, então, rezar cada oração, e com a fé, ela é primordial, porque sem fé, o próprio Cristo disse, eu não pude fazer milagres naquela região, ou mais milagres, pela falta de fé, a falta de fé, já é realmente, uma trave, a falta de fé, é um impedimento, da graça acontecer, e o demônio vai trabalhar muito isso, na vida de vocês, ah, já estou com tal idade, não é Tatiana, e agora, será que eu vou encontrar ainda, um homem que vai, poder realizar eu como esposa, vai, é a fé, este homem existe, existe, é a fé, eu vejo, vejo pela fé, eu creio que ele vai, chegar na hora de Deus, mas eu posso falar para Deus, antecipa o teu horário, antecipa, posso, devo, Senhor, antecipa, antecipa o milagre, como Nossa Senhora fez, encanar, a Virgem Maria, encanada a Galileia, ela foi esta mulher, ousada, minha hora ainda não chegou, ele estava falando, da hora da morte, mas antecipa, faz eles ver, que você vai derramar, este sangue, na cruz, e este vinho é importante, para poder, um dia estar no altar, e transformar em sangue, para que as pessoas, possam comungar o teu sangue, antecipa o milagre, entende, pode pedir para antecipar, não é errado, Deus tem poder de antecipar, tem, ele tem poder de mudar, o rumo de uma história, tem, não foi isso que ele fez, na vida de Ezequias, pois Ezequias foi comunicado, que ele ia morrer, Ezequias com lágrimas, chorou na presença de Deus, e disse, pela retidão, pela minha fidelidade, por tudo que eu rezei, na minha vida, o Senhor tem poder, de mudar o rumo, dessa história, então o profeta, diz para ele, então você vai viver, ainda mais 15 anos, não vou te levar agora, às vezes, Deus precisa, só da nossa ousadia, Deus tem poder, de mudar o rumo, da história, tem, eu preciso crer, que eu tenho um Deus, que ele pode mudar, o rumo da história, em um minuto, eu só preciso ter fé, então, eu preciso então, crer, que na palavra de Deus, Mateus 17, de 14 ao 20, me diz, que se eu tiver fé, eu posso dizer para a montanha, sai daqui, ela obedece, e vai para o outro lado, eu posso dizer, pela força do jejum, jejum é uma arma milagrosa, eu desconheço, cada dia mais, uma arma, devocional, tão forte, como o jejum, e é também uma ordem de Deus, há tipos de demônio, que só pode ser expulso, com jejum e oração, então, não tente, ah, mas eu não posso fazer jejum, porque eu tenho problema disso, daquilo, pede para alguém que pode, para que a gente tem amigos de Deus, não é? Pode. O jejum de Esther pode tomar chá, pode tomar água, muita água, tá bom? Sem açúcar, que chá não pode usar açúcar, né? Então, vocês estão entendendo, não é porque o chá é um remédio, você não pode, se você está bebendo, fazendo, todo dia que tem um remédio para a pressão, você tem que continuar bebendo, ou, você não pode tirar os remédios, de um jejum, é por isso que, tem pessoas que tomam, medicação forte, não pode fazer jejum, ela precisa comer, mas quem é saudável, pode fazer um jejum de Esther, de três dias de água, faça, é ótimo, excelente, é, pode fazer o de Daniel, Daniel, alimentação saudável, você pode comer muito bem, no jejum de Daniel, jejum de Daniel, não é, não é para ficar isento, de comer, pelo contrário, você vai fazer uma alimentação, do jeito que deve ser, né? alimentação boa, comer legumes, verduras, suco natural, você pode usar do mel, né? Você pode usar, é, do ovo, do peixe, tira tudo, tira massa, tira café, tira tudo, café é difícil, tira o café, é difícil, né? Mas você pode fazer um caminho, maravilhoso, de penitência, de sacrifício, porque, você vai tirar doce, mas deu vontade de comer doce, come uma colherzinha de mel, faz bem, castanha, pode, pode, jejum de Daniel, pode feijão, porque uma leguminosa, também, pode, tá entendendo? Não passa fome, pode comer tapioca, que é de farinha, então, a gente, tapioca com ovo, né? tapioca com banana e canela, então, jejum de Daniel, gente, o mais difícil pra mim é o dos dez dias, o dez dias pega forte, porque os dez dias, é só legumes, só legumes e água, você come legumes na hora que você acorda, legumes na hora que você vai do almoço, legumes de tarde, aí chega uma hora, você aguenta mais ver legumes, é pior, eu prefiro de ester, só de água, porque enjoo de, eu acabo no jejum, então, o jejum de Daniel, dez dias é mais exigente, então, ia ser mais difícil, tá vendo? Não, jejum de ester é forte, gente, é muito forte, é três dias de água, você faz uma limpeza no teu organismo, das toxinas, das gorduras, de tudo que não presta, três, três dias e três noites, só de água, misericórdia, é isso mesmo, se a gente quer ver o céu, a gente tem que gritar a misericórdia de Deus, e continuar firme, não tem céu sem sacrifício, o caminho da Via Cruz, é um caminho árduo, mas é um caminho benéfico, gente, os dias melhores na minha vida, são os dias de jejum, é incrível, as experiências de Deus, você dorme melhor, você tem mais inspirações divinas, mais escuta, mas como o padre diz, retiro de silêncio, a gente não aconselha vocês a fazerem jejum, porque o gasto de energia é muito exigente, então é necessário se alimentar bem, para poder fazer um retiro de silêncio bom, parece que silêncio não gasta energia, gasta muito mais, do que quando está falando, então a gente não aconselha vocês, então o próprio Deus disse, se há tipo de demônio, que só pode ser expulso com jejum e, oração e pronto, final, é esse o caminho, a oração por excelência, é aquela que o próprio Cristo ensinou, quando seus discípulos lhe pediram, Senhor, ensina-nos a rezar, e ele ensinou em Lucas 11, do 1 ao 4, Mateus 6, do 9 a 13, a oração do Pai Nosso, tem gente que busca, tantas fórmulas de oração poderosa, milagrosa, e eu, para mim, uma forma mais forte, de oração milagrosa, está aqui no Pai Nosso, na Ave Maria, quem que deu esse presente para nós? Foi Jesus, foi o Deus, do amor, que enviou o anjo Gabriel, para anunciar a Ave Maria, então rezar esta oração, e por isso que o Rosário, é tão eficaz e poderoso, é uma oração, do Evangelho, é a proclamação, da palavra de Deus, a gente fica inventando onda, as vezes, e deixa de rezar uma oração, que tem autoridade, quando eu fiz o meu livro, dos 40 Pai Nosso, que Deus, me deu aqueles 40 Pai Nosso, através de um padre, lá de, eu conheci os 40 Pai Nosso, através de um padre, de Rondonópolis, ele terminava 40 dias, começava mais 40 dias, porque ele disse que não, tinha o que ele não pedia, nesses 40 Pai Nosso, que ele não alcançava, e é verdade, quando você vai rezar, Pai Nosso, várias vezes, existe uma força sobrenatural, que entra dentro de você, fica dentro de você, é uma coisa incrível, e é incrível esse livro, que no 20º dia, a gente tem, uma resposta forte de Deus, é impressionante, é isso aí, ele não quer que a gente proclama a oração, que o próprio Cristo, ensinou, então, é uma oração poderosa, é a oração, por excelência, mais forte, tanto é forte, que ela é ensinada, dentro da missa, ela é rezada, antes de recebermos a comunhão, é uma oração poderosa, nas duas, nas duas últimas petições, rogamos ao Pai Celeste, que nos dê forças, para resistir aos assédios, da carne, do mundo e do demônio, não vos deixeis cair, em tentação, e que nos livre, do mal, do supremo mal, o pecado, o pecado, e de nos, e de seu instigador, o demônio, a oração diz o que? Livrai-nos do mal, ou livrai-nos do maligno, é a mesma coisa, a liturgia, em várias cerimônias, recita o Pai Nosso, todo, ou apenas, essas duas petições, e é recitado por inteiro, nos exorcismos solene, sobre os processos, depois vem, a Ave Maria, louvor da mãe de Deus, da mãe de Jesus, a qual, por sua imaculada, conceição, esmaga, para sempre, a cabeça, da serpente, da antiga serpente, e igualmente, recitado nos exorcismos, sobre, processos, e por fim, o creio, em Deus Pai, solene, profissão de fé, católica, que infunde, terror ao demônio, e também é recitado, nos exorcismos, sobre os processos, veja, primeiro, Pai Nosso, segundo, Ave Maria, terceiro, o creio, e eu sou testemunha, um dia, no meu sono, eu dormi, rezando, e eu tive um sonho, e no meu sonho, apareceu o demônio, para me destruir, ele estava com muito ódio de mim, e aí, eu ouvia a voz de Deus, falando, reza o creio, é a única arma, que vai destruir ele, e eu não conseguia, rezar o creio, olha para vocês, é poder do creio, diante do mal, porque a gente precisa entender, que tem forças ocultas, que é bom a gente, nem entrar naquele campo, a gente não dá conta, por isso, é para um, isso é para um padre, e ainda, padre exorcista, escolhido pelo bispo, pela igreja, então, por isso, diante do mistério, que a gente não compreende, do mal, melhor mesmo, é seguir essa sequência, rezar o rosário, é o que dá certo, o rosário, ele põe, o demônio para ir embora, destrói a força dele, mas eu não posso, como diz o livro, um livro que todo mundo, deveria ler, para ser formado, de como rezar por alguém, de forma correta, é o livro, do, Frei Elias Vela, esse livro, ele é muito forte, Frei Elias Vela, não é, o nome do livro, não é forças ocultas, Frei Elias Vela, é, o leão que ruche, isso, o leão que ruche, então, eu preciso, então, ler esse livro, esse livro, é uma formação, para quem quer entrar, no campo de intercessão, interceder pelo filho, interceder pelo marido, interceder por você mesma, tem que ler esse livro, o leão que ruche, para não fazer coisa errada, para rezar de forma correta, e de forma inteligente, então, o leão que ruche, então, eu preciso entender, e quando eu consegui rezar, o creio, gente, o demônio desapareceu, olha, para você ver a força do creio, a força do pai nosso, a força da ave maria, eu, já em muitos casos, de pessoas, assim, que, blasfemavam o nome de Deus, e eu conheci a ave maria, junto com o povo, o ofício de Nossa Senhora, oração em línguas, uma oração milagrosa, nesta hora, eu vi na hora, o milagre acontecer, diante dos meus olhos, tem muitos testemunhos disso, então, a gente pode, então, fazer esse caminho, eu posso rezar, o usar, posso, devo, posso usar dos sacramentais, devo, nossa doutora da igreja, Santa Teresa d'Ávila, diz, que quando ela, pegava água benta, e o demônio aparecia, para ela, pegava a cruz, mostrava para o demônio, o demônio, ir embora, e logo voltava, quando ela pegava água benta, e jogava, o demônio não voltava, ele não suporta a água benta, por isso, teu ambiente, tem que ser jogado água benta, todo dia, vai trabalhar, joga disfarçadamente, põe na mão, vai jogando, naquele caminho ali, abençoa aquele ambiente, põe os demônio, para correr, daquele lugar, e isso é o caminho, de Deus, então, junto com a oração, e a penitência, é indispensável, a frequência, aos sacramentos, sobretudo, da confissão, e da comunhão, assim como, o uso, dos sacramentais, como a água benta, o agnos dei, e de objetos bentos, como, vela, eu preciso entender, quando eu vou rezar, eu preciso, acender uma vela, para rezar, gente, vocês não tem noção, uma vela benta, acesa, vocês põem o demônio, para correr, vocês já viram, o padre, começar uma missa, sem uma vela, está benta, então, só que é bom, você acender a vela, e apagar, para não ocorrer, nenhuma tragédia, depois, comprar um negócio, com segurança, para pôr a vela dentro, mas veja, velas, escapulário, ninguém deve viver, sem um escapulário, escapulário, é uma proteção, para a gente, imagens bentas, cruzes bentas, medalhas bentas, lencinho bento, particularmente, a medalha milagrosa, olha o que ele está dizendo, e a medalha, cruz, exorcística, de São Bento, estas, esses, sacramentais, não pode ficar, sem a, nós deveríamos, ter uma bolsinha, para carregar, tudo isso, aonde a gente vai, naquele lugar, fazer as nossas, orações, devemos, lembrar também, o poder, do sinal da cruz, para afugentar, o demônio, o símbolo, de nossa redenção, que destrói, seu reino, causa, lhe particular, terror, o demônio, foge, como o diabo, da cruz, segundo, o dito, popular, além das, quatro cruzes, que se fazem, no sinal, da cruz, as próprias, palavras, pronunciadas, são de natureza, exorcística, deprecatória, pelo sinal, da santa cruz, livrai-nos, Deus, nosso senhor, dos nossos inimigos, carnais, e espirituais, quando a gente, começa, então, o caminho, devemos, invocar, a santa cruz, de Cristo, ou, no nome do pai, do filho, do espírito santo, amém, ou, a oração, pelo sinal, da santa cruz, livrai-nos, Deus, nosso senhor, dos nossos inimigos, carnais, espirituais, quando eu faço isso, eu estou abençoando, a minha mente, para que eu tenha, uma mentalidade, pura, quando eu faço isso, nos meus lábios, eu estou abençoando, as minhas palavras, para que sejam, palavras, cheias, de graça, de unção, que seja, para edificação, do outro, sejam palavras, que chegam ao céu, quando eu faço isso, no meu corpo, eu estou abençoando, todo o meu corpo, a minha vida, o meu coração, para ter um coração, puro, como, o coração de Deus, cruz, então, isso é necessário, são coisas simples, mas que a gente, às vezes, passa despercebido, então, nós precisamos aprender, então, devemos cesar, porque, é uma oração de exorcismo, esse pelo sinal, nós temos o testemunho, de uma santa, que o dedo dela, ficou intacto, de tanto fazer o sinal da cruz, na fronte das pessoas, todo mundo que ela encontrava, ela fazia o sinal da cruz, todo mundo, ela ficou com o dedo santo, de tanto fazer o sinal da cruz, é isso que você está fazendo, na vida dos seus filhos, do seu esposo, mesmo que ele não goste, chega, traçando o sinal da cruz, rezando com autoridade, é assim que Deus quer, por isso, devemos fazer o sinal da cruz, nas mais diversas ocasiões, ao levantar, ao deitar, antes das refeições, ao sair de casa, nas viagens, e antes de tomar qualquer resolução, é isso que nós devemos fazer, a água benta, é feita expressamente, para afastar, dos lugares das pessoas, sobre os quais, é aspergida, todo o poder do inimigo, e o próprio inimigo, com seus anjos, apóstatas, conforme se lê, no ritual romano, são numerosos, no mesmo ritual, as bênçãos, orações, e cerimônias, com o mesmo fim, aplicados, a objetos, em lugares, em lugares diversos, as quais, contém a mesma forma, fórmula, deprecatória, contra satanás, deveríamos, todo dia, jogar água benta, na nossa casa, todo dia, jogar água benta, em forma de cruz, na nossa cama, antes de dormir, no nosso carro, antes de sair, Padre Marcelo Rossi, que se a gente, rezasse um santo anjo, e jogasse a água benta, no carro, antes de sair, nunca teríamos, nenhum dano, nenhum tormento, nenhuma preocupação, com isso, e as vezes, um carro, bate na gente, por falta de pequenos, cuidados, que custa, jogar uma água benta, no carro, que custa, abençoar você, com a água benta, os teus pés, gente, quando eu caí, em Medigore, ficou uma lição, muito forte para mim, abençoar meus pés, a gente não abençoa os pés, um dia, eu encontrei o Ironi, o Ironi estava tão mal, não encontrei não, fui na casa dele, ele conta essa história, até hoje, para todo mundo, eu vi que o Ironi, estava precisando, de uma libertação, peguei uma bacia de água, coloquei, acho que um meio, saco de sal, peguei, coloquei água benta, eu deixei os pés dele, ali, por uma meia hora, ele fala assim, quase fiquei, pronto para ser assado, que a irmã Zélia, às vezes a gente não faz isso, porque a gente, você já parou para pensar, que a gente pisa, em tantos lugares, que a gente nem sabe, de contaminação, então passar um óleo bento, no pé, para não cair, não ter uma queda, às vezes a gente não pensa nisso, depois de Medigore, eu fiquei muito esperta, com isso, o que que eu faço, todo sapato novo, que eu tenho, eu levo primeiro, para o padre abençoar, todo, todos os meus sapatos, são abençoados, todos, porque o sapato, é onde a gente vai ficar, para não acontecer, de uma queda, então eu estou com um sacramental, esse sapato aqui, é um sacramental, nos meus pés, e sem contar, que eu tenho, a graça de ungir meus pés, com o óleo, com a água, são pequenas, atitudes, que traz muita paz, com muita paz, para a vida da gente, e isso é maravilhoso, quando a gente vai aprendendo, as mulheres, quantas mulheres, mulheres, gente, vocês tem que cuidar, o salão, que vocês vão cortar o cabelo, vocês não sabem, mas existe, pessoas, que invoca, espírito maligno, no teu cabelo, na tua cabeça, toca no teu cabelo, então cuidar, não é porque o salão, é nobre, que você deve ir naquele salão, ter muito cuidado, se aquela pessoa professa, um credo, ter cuidado, porque as vezes, a pessoa do dia para a noite, começa a cair o cabelo nela, o cabelo bonito, inveja, mal olhado, invocação do mal, não é todo mundo, que tem que pôr a mão, na nossa cabeça, e tocar na nossa cabeça, né, então cuidado, e como você não sabe, as vezes, quem cortou teu cabelo, se professa um credo ou não, a minha orientação é, põe a medalhinha na água, e vai lavando o cabelo, com a água, benta, para as mulheres que tem queda de cabelo, e os homens também, tem muita queda de cabelo, eu aprendi, né, na internet, e eu sigo o médico, doutor Lucas, que eu confio muito, nos ensinamentos dele, porque ele é especialista para isso, né, e eu gosto muito dos vídeos dele, então, eu vi que a água da goiaba, ela é muito benéfica, para o cabelo, com o alecrim, então, o que eu faço, pego uma garrafa de água benta, né, põe um galinho de alecrim, e cinco folhas de, de goiaba, e deixo, e lavo, a minha última água do cabelo, é esta água, então, gente, como isso é maravilhoso, para a queda de cabelo, coisa simples, as vezes, e a gente não faz, né, lava a água com a medalha milagrosa, eu tenho um testemunho de um homem, que o cabelo dele estava caindo demais, ele começou a lavar o cabelo, com a água da medalha milagrosa, começou a sair o cabelo de novo, hoje, o cabelo dele nunca mais caiu, ele dá esse testemunho de que vale, urgente, as vezes, o que precisa, para tudo isso, fé, se eu fizer isso, por superstição, não vai render nada, mas se eu faço as coisas com fé, porque, é a água da igreja, a água benta, é a igreja que abençoa esta água, ela tem uma força, até mesmo de lavar, de purificar, da inveja, quantas pessoas lavar o teu cabelo, ai, que nem tem um cabelo assim, as vezes, você nem sabe, então, a gente tem, o mal vai continuar tendo, eu preciso, então, fazer o bem, é a pregação do primeiro dia, né, o mal existe, porque é a ausência do, bem, então, se eu pratico o bem, com o meu cabelo, o mal vai deixar, de ter existência, então, eu preciso entender isso, que a água benta, é uma força, que eu devo usar, para jogar nas plantações, gente, muitas fazendas, que não ia para frente, as plantações, quando estava para chegar, talvez, o tempo da colheta, vinha uma geada, ou vinha uma tempestade, ou vinha pedra, eu ensinei o povo, primeiro, enterra a medalha, nos quatro cantos da fazenda, depois aprende a jogar água benta, olha, quantos testemunhos, testemunhos de barreira de uva, que não ia para frente, fui lá, coloquei as medalhinhas, joguei água benta, foram as melhores uvas, do produtor, naquele ano, galinhas, que não davam ovos, existe isso, existe, não dava mais os ovos, porque, inveja, as pessoas, ficam com inveja, fui no galinheiro, joguei água benta, naquele galinheiro inteiro, as galinhas, ficaram viçosas, porque, é de Deus, que as galinhas, dê ovos, claro, nós comemos os ovos, é o alimento, para o ser humano, então, às vezes, as pessoas acham um absurdo, isso, problema delas, importante que eu faça o bem, né, eu não estou nem aí, eu entro e abençoo a galinha, o cachorrinho, se está doente, abençoo, às vezes, as pessoas vêm com tanta fé, trazer um cachorrinho, para me abençoar, ué, é uma, é uma coisa, que eu não posso negar, a água benta, é para ser aspergida, onde, eu tenho fé, né, se aquele cachorrinho, vai trazer, talvez, alegria, para aquela pessoa, então, eu preciso, olhar com os olhos de Deus, pode sim, e essa cobertura, chamou a polícia para prender vocês, porque vocês foram jogar a medalha no lugar, e aí, então, se você, eu estou lançando, é a benção, minha filha, para o teu trabalho, não, gente, a gente precisa ser pessoas ousadas, eu fui com a irmã Delci, essa semana, essa semana, a outra, no shopping, para comprar um presente, para uma irmã, que estava indo embora, para a Itália, um presente, não, uma mala, ela estava sem mala, a gente foi lá, comprar uma mala, eu cheguei, na hora que eu cheguei, a hora que entra ali, já no shopping, os guardas que ficam ali, já vieram, irmã, eu preciso de um livro, de oração, irmã, e por graça de Deus, eu sempre deixo o livro, planejamento, 40 dias, peguei, deixei, e Deus falou assim, aí dei para ele, ficou feliz, David já pegou para o outro, tem coisa melhor, do que a gente poder, dar um caminho de oração, para as pessoas, e Deus tinha, falar para mim, ele ainda vai pedir um terço, eu já deixei os terços, separados, na volta, eu estou saindo do shopping, eu saio na via, fácil, né, ele, por favor, para aqui, os carros, estão parados atrás, para, para, irmã, eu preciso de uma coisa, a senhora não tem um terço, para dar? tá entendendo? Olha como que é bom isso, né, a gente precisa ser esse povo ousado, ensinar o povo a exar, e não ter, sabe, vocês tem que ser mais preparadas, preparados, né, está o William ali, carregar uma bolsinha, já com planejamento, 40 dias, você vai encontrar alguém, Deus vai preparar alguém, para você dar uma cruz, ou um terço, ou uma medalha, não perca a oportunidade de evangelizar, nós precisamos ser essas pessoas, né, eu já carrego no aeroporto, sempre uma bolsinha na minha mão, porque eu sei que eu vou encontrar alguém, que vai ficar feliz na vida de me encontrar, e queria muito um planejamento, já dou, então a gente não pode perder as oportunidades, depois, a confissão, é o mais forte exorcismo, se eu quero um caminho de libertação, para a minha vida, para a minha família, eu preciso usar do sacramento, e a confissão, é o caminho mais forte de exorcismo, convém insistir na confissão frequente, apesar das dificuldades que hoje se apresentam, para esta prática sacramental, pelo empenho dos teólogos e dos exorcistas, quanto a sua eficácia, o exorcismo da arquidiocese de Veneza, padre Pelegrino Ernete, da Ordem de São Bento, enfatiza, o sacramento da confissão, nós o sabemos, é a segunda tábua de salvação, depois do batismo, a experiência ensina, que dificilmente, Satanás, consegue penetrar em uma alma, que se lava frequentemente, com o sangue preciosíssimo de Jesus, este sangue torna-se a verdadeira coraça, contra, contra a qual, Satanás pode forçar, porém não consegue abrir, nenhuma brecha, a frequência assídua, e constante desse sacramento, é necessário, seja para quem faz o exorcismo, seja para quem dele tem necessidade, estou certo, por uma longa experiência, que o sacerdote, deveria lavar a sua alma, no sangue de Jesus, até mesmo diariamente, se quiser lutar juntamente, com Jesus contra Satanás, é sair vitorioso, e é verdadeiramente, esse é o sacramento, da qual Satanás tem medo, Cristo venceu Satanás, com o próprio sangue, e o Apocalipse, explicitamente, nos diz, esses são aqueles, que venceram Satanás, com o sangue, do cordeiro, é igualmente, taxativo, o padre Gabriel, Liamorfe, exorcista da Diocese de Roma, muitas vezes, escrevi, que se causa, muito mais raiva, ao demônio, confessando-se, ou seja, arrancando do demônio, a alma, do que exorcizando, e arrancando, assim, o corpo, a confissão, é mais forte, que o exorcismo, então, para que uma confissão, seja eficaz, eu preciso ter, eu preciso ter, contrição, eu preciso ter, arrependimento, e eu preciso ter, verdade, eu não posso, ir para a confissão, sem essas três coisas, eu não posso, ir para a confissão, também, muitas vezes, para confessar, os galhos, do meu pecado, porque quando eu, corto os galhos, de uma árvore, o que acontece? Brota mais sorte, eu preciso, destruir, a raiz do pecado, então, dizer para o padre, padre, eu cometi, o pecado, da mentira, né, eu cometi, o pecado, da mentira, Ankar, esta raiz, dentro de mim, é uma força, quando eu, confesso o pecado, a verdade, do meu pecado, ele deixa, de ter força, dentro de mim, desprezo, soberano, ao demônio, a esses meios, os santos, e autores espirituais, acrescentam, desprezo, soberano, ao demônio, o Samo Santa Teresa, é muito frequente, que esses espíritos, malditos, me atormentam, me atormentem, mas eles me inspiram, muito pouco medo, porque eu, o vejo bem, eles não podem, sequer, se mexer, sem a permissão, de Deus, que, se saiba bem, todas as vezes, que nós, desprezamos, os demônios, eles, perdem, sua força, e a alma, adquire, sobre eles, mais domínio, verem, verem, ser desprezado, por seres, mais fracos, é com efeito, uma rude, humilhação, para esses, soberbos, ora, como dissemos, apoiados, humildemente, em Deus, nós temos, o direito, o dever, de os desprezar, se Deus, está conosco, quem será, contra nós, eles, podem latir, mas, não pode, nos morder, senão, no caso, em que, seja, por imprudência, seja, por orgulho, nos colocamos, em seu poder, é evidente, que não devemos, confundir, esse desprezo, ao demônio, com a vã pretensão, de que, por nós mesmos, temos, algum poder, sobre os anjos, decaídos, por natureza, não temos, nenhum poder, sobre eles, pelo contrário, por natureza, superior, eles, é que, podem, ter domínio, sobre nós, a base, desse desprezo, sadotar, dos inimigos, infernais, tem, de ser, a mais perfeita, humildade, e a confiança, verdadeira, e não temerária, no Criador, na Santíssima Virgem, tomados, esses cuidados, convém fazer, o que, a grande, Santa Tereza, indica, propriedade, sobretudo, devemos nos esforçar, por ter uma vida, de piedade, séria, e autêntica, sem superstições, e nem, sentimentalismo, isso manterá, o demônio, distante de nós, o quanto, é possível, e aqui, tem um recado, muito importante, para vocês, cuidado, com coisas, que vocês compram, em lugares, que não professa, Jesus, como o Senhor, cuidado, com coisas, que vocês ganham, que vocês sabem, que não sabem, a origem, uma pessoa, que dá para você, roupas íntimas, é muito perigoso, normalmente, se é uma pessoa, que você não tem amizade, não te conhece, né, diferente, de uma mãe, que compra isso, para a filha, de uma irmã, que compra para a irmã, né, de uma pessoa, que você conhece, mas se você não tem conhecimento, muito cuidado, muito cuidado, às vezes, com comida, em lugares, que você come, que você, já vê, já tem ali, todos os simbos, a simbologia, de um lugar pagão, cuidado, porque ali, naquela comida, pode estar invocado, vários demônios, e às vezes, do dia para a noite, você, não entende, porque você perdeu o prazer, pelo teu marido, as pessoas, fazem sim, trabalhos, para destruir alguém, quando elas querem, então, nós precisamos, ser muito, esperto, travesseiro, cuidado, com travesseiro, que você não conhece, eu sempre indico, ter travesseiro novo, e abençoado, pela igreja, porque você, não sabe a história, travesseiro, é uma coisa, muito séria, pessoa dorme ali, pensa, quanta coisa mal, que ela pensou, em cima, daquele travesseiro, talvez você, pode dizer, não tem nada a ver, tem tudo a ver, tudo a ver, às vezes, compensa, você carregar, teu travesseiro, para onde você vai, para não correr o risco, ou um lencinho bento, pelo menos, por em cima, daquele travesseiro, para dormir, para não correr o risco, de assumir, às vezes, uma opressão, uma contaminação, coisas pequenas, mas que acontece, então, a gente precisa, ser mais vigilante, uma roupa, você nem sabe, como foi feita, tua roupa, então, leva o padre, abençoar, pega tua roupa, nova, antes de usar, leva o padre, abençoar, então, a gente precisa, da espertença, irmã, uma bênção, pela internet, uma bênção, pela TV, é válida, é válido, desde que você segura, esse objeto, acolhe a bênção, com fé, é válido, mas, se você não faz isso, deixa o copo de água, lá na frente da TV, e vai passear, que participação, você teve nessa bênção, nenhuma, sacramental, precisa, da tua fé, precisa de você, então, sejam espertos, fortalecimento, da inteligência, e da vontade, um grande meio, preventivo, na luta, contra o demônio, é o fortalecimento, de nossa inteligência, e de nossa vontade, com efeito, a principal defesa, da ordem natural, que temos, contra as investidas, dos espíritos malignos, é, a inviolabilidade, dessas duas, faculdades, superiores, as quais, mais, nos assemelham, a Deus, na medida, em que permitimos, seu enfraquecimento, estamos, nos colocando, à mercê, de Satanás, e seus, secazes, pois, o demônio, tem lucrado, tanto, com, um, enlouquecimento, geral, aqui, estamos, assistindo, em nossos dias, que é o caso, de perguntar, se não, é ele, quem, o está provocando, sem o consentimento, da vontade humana, nenhuma ação externa, quer, da parte dos anjos, quer, dos demônios, pode surtir, o seu efeito, nenhum anjo, pode constranger, o homem, é uma ação boa, e nenhum demônio, o pode, fazer, pecar, Deus, doutor, o homem, de vontade, livre, dom natural, inapreciável, que lhe permite, decidir, se acolhe ou não, as boas inspirações, se cede ou não, as tentações, por mais que, que estas, passam, possam ser, apresentados, com grande habilidade, e astúcia, comprometendo, a fantasia, ou com veemência, exacerbando, as paixões, e os instintos, o homem, não é mero, objeto passivo, de disputa, entre os anjos, e os demônios, nem simples, espectador, espectador, inerte, mas um sujeito, iminentemente, ativo, e operante, os autores, costumam ressaltar, os perigos, de uma pretensa, mística, que a conduz, ao abandono, voluntário, da inteligência, e da vontade, é certo, que Deus, nos pede, com, que Deus, nos pode, conceder, a graça, excepcional, da contemplação, passiva, dos místicos, isso, porém, só acontece, por uma eleição, gratuita, exclusiva, de Deus, sem cooperação, da nossa parte, a não ser, uma humilde, prontidão, infundir, inteiramente, a nossa vontade, com a divina, unindo-nos, misticamente, com Deus, se, entretanto, se, entretanto, procuremos, culpavelmente, provocar em nós mesmos, esta passividade, da vontade, por exemplo, por meio, do hipnotismo, do transe, do uso, de estupefacientes, e narcóticos, de vários tipos, de técnicas, corporais, ou espirituais, podemos nos transferir ao mundo, ao mundo do preter sensível, como acontece no sono, e na contemplação mística, mas esse estado, ao invés de nos levar, nas vias luminosas, dos êxtases, pode arrastar-nos para baixo, rumo a escuros abismos, onde não encontramos anjos, e sim demônios, que nos tratarão, como prensas sem vontade, podendo nos levar, até a possessão, de onde, o perigo, de certas escolas, ocorrentes, que apresentam, como meras técnicas, de meditação, de concentração espiritual, ou coisa parecida, as quais, infelizmente, tem encontrado aceitação, até mesmo, em setores, e movimentos católicos, e eu digo para vocês, que aqui, é um perigo, pessoas que querem, ter conhecimento, lendo livros, de satanismo, de coisas, que não professam, Jesus como Senhor, só de você, ter um objeto, pagão, dentro da tua casa, já é uma contaminação, um elefante, de bunda para fora, às vezes, a gente vai nas casas, essas, esses arrozinho, feijãozinho, da boa sorte, livros, que não professam, Jesus como Senhor, está lá na tua estante, isso traz, uma barreira, para a tua felicidade, isso, é uma opressão, como plantas também, ah, mas o que tem a ver, com isso tudo, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, e assim por diante, guiné, tantas coisas, que a gente vai trazendo, para a nossa vida, então, cuidados, guinômos, olho grego, como é outro nome? Anões, né, anõezinhos, Buda, tem, tem, porque, de alguma forma, o mal, ele é assim, ele é sutil, ele infiltra, você vê até uma criança, que vai nesses, desenhinhos, que é cheio de demoninho, você pode ver como fica a mente da criança, contaminada, ela não dorme à noite, e muitas vezes, a gente vai fazer a libertação, no quarto de uma criança, porque não dorme, a contaminação veio via internet, veio via TV, veio via um brinquedo, um brinquedo no lugar errado, então, isso é muito sério, né, a gente precisa ter mais cuidado com as coisas ruins, eu sempre indico para ver um filme, que é um filme bem forte, Livrai-nos do Mal, que é um livro que está lá na internet, um filme que está na internet, esse filme, ele é bem pesado, mas o que eu gosto dele, é porque o padre mostra, por onde o demônio amar uma pessoa, falta de confissão, falta de verdade na confissão, não é que gosta, as pessoas têm que ver o mal, como que o mal age, pela falta de confissão, as pessoas precisam ver que o mal exige, é aquilo e muito mais, aquilo ali é pouco, diante do que o mal faz, mas hoje, é um filme verídico, e hoje o padre atende Nova York com esse casal, mas eu digo para vocês, nós precisamos ter conhecimento do, assim, do bem, para destruir o mal, por que eu gosto do filme? Porque o filme mostra o caminho de destruir o mal, que é a confissão, é isso, o filme todo, precisa deixar isso, e uma coisa que eu gosto também do filme, a oração de São Bento, é a oração de libertação, naquela situação, a cruz sagrada, seja a minha luz, o padre faz isso várias vezes, não seja o dragão, meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo, teus venenos, é bom, porque no final, você vai ver a libertação, não pode parar no meio do filme, você não fica apavorado, você tem que ir até o fim, para você ver, existe duas forças ali, confissão, que é o que está dizendo aqui, o padre, quando o demônio quer, e ele faz um caminho, aonde mostra para as pessoas, como o demônio faz, ele engana, então ele vai ensinando, totalmente, o rapaz, só que ele mesmo, o padre, de uma hora, o demônio começa a atacar ele, por causa do pecado dele, que ele cometeu, e o demônio começa a jogar na cara dele, só que daí, o rapaz, que ele ensinou, que é um policial, que ele tem um radarzinho na cabeça, mas não é um radarzinho, é uma palavra de ciência, Deus já estava trabalhando com ele, há muito tempo, como policial, de fazer ele entrar, nos lugares, que o mal estava, e quando ele então, começa a, o padre a esmorecer, o próprio policial diz, não, você já confessou o teu pecado, você não está mais, não deixa, não é isso que o demônio está tentando fazer, aí ele acorda, veja, como que o demônio pode, aquele espaço, são fundamentais, para a gente aprender, eu indico por causa disso, porque a gente precisa entender, que o demônio, não, aquela pessoa não está mais me fazendo mal, pode ser uma armadilha, para se aproximar de você, é, a gente tem que estar muito atento, dependendo do brinquedo, tem que destruir, principalmente o que? o que é que é isso? afi Maria, Deus me livre de guardia, é bom nem, nem ter, tem coisa que é bom não ter, né, é bom não ter, ah, eu quero, não, ensina para elas, já desde pequena, o que elas podem, o que elas não podem, não é, mostra para elas, que o mal tem força, força, mas o bem, tem muito mais, então, se eu não tenho, aquele objeto, dentro da minha casa, eu não tenho também, que ficar preocupado, com aquilo, é muito simples, eu tenho, casas, que tinha um quadro, na parede, mas é porque, era a história, do vô, da avó, foi passando, e foi ficando, eu falei, ó, você destrói, você não vai conseguir, ter a prosperidade, você tem, tudo que você tem, o devorador rouba, gente, foi destruir o quadro, ele foi muito difícil, para ele destruir, a vida dele andou, então, existe uma maldição, uma força maldita, que aprisiona, as pessoas, e a gente, não pode cair, nessa cilada, do inimigo, tudo eu posso, não, tem forças malignas, que eu não posso, enfrentá-las, não é para mim, não é meu campo, e por isso, quando uma pessoa, tem um estado, de opressão, ver coisas, escuta a voz, não é um caso, para mim, eu tenho que dar, para alguém, mais forte, do que eu, alguém que tem força, da igreja, primeira força, de absorver o pecado, e quem pode fazer isso, o padre, eu já vi, muitas libertações, acontecer, só do padre Z, eu te absorvo, todo o teu pecado, no nome do pai, do filho, e do Espírito Santo, aquela pessoa, foi libertada, então, você vai buscar, um padre exorcista, quando é uma coisa séria, tem que ser um padre, que tenha autoridade, né, de Deus, pela igreja, então, eu não vou mexer, em coisas, que não me pertence, aí eu vou lá, querer expulsar, aquele demônio, daqui a pouco, está atacando, todos da minha família, eu não sei como lidar, nem eu, às vezes, eu vi pessoa, que ela mesma, caiu no pecado, a gente tem muitos testemunhos, assim, eu tenho testemunho, até de um padre, que era exorcista, há anos, foi atender uma mulher, uma mulher do satanismo, e ele acabou caindo na cilada, hoje, ele virou satanista, com ela, sim, tem, tem, tem testemunho de padre, que foi parar no hospício, tem, não mexa com forças, que não lhe, que você não vai dar conta, e que você não conhece, não mexa, então, dê para quem, tem condições de resolver, porque senão, você pode cair, numa grande armadilha do mal, evitar toda superdição, refrear, vã curiosidade, querer ler livros, que não te pertence, para desenvolver, ah, vou saber como que é, não queira entrar nesse campo, leia a bíblia, leia livro de santo, então, por fim, é preciso evitar, qualquer forma de superdição, de curiosidade, maçã, e às vezes, mórbida, com relação ao mundo do além, aquilo que Deus quis, que soubéssemos, a este respeito, ele em sua bondade, misericórdia, revelou aos homens, e colocou essa revelação, sobre a guarda e a interpretação, da santa igreja, e aí que devemos procurá-la, de acordo com nossas capacidades, e não nas falácias, de adivinhos, e de médiums, com o risco, de entrar em promiscuidade, com os espíritos infernais, quanto ao nosso futuro, imediato, terreno também, devemos respeitar, o mistério, no qual Deus, o mantém envolto, podemos rezar, pedindo-lhe, que nos esclareça algo, se esta for a sua vontade, e se isso for útil, para nossa eterna salvação, porém, ir mais longe, é correr o risco, de cair em superdição, e assim ficarmos, expostos ao demônio, como também, faltar com a confiança em Deus, que sabe melhor do que nós, o que nos convém conhecer, devemos antes, agradecer-lhe, por nos poupar, tantas angústias, escondendo-nos hoje, os males, e preocupações, de amanhã, como disse o Salvador, a cada dia, basta o seu cuidado, como está em Mateus 6, 34, meus amados, é isso, se eu sigo, este caminho, eu vou ser muito bem feliz, no percurso da minha vida, cuidar e vigiar, com visão, se eu posso ir na missa diária, vou a missa diária, não tem oração mais milagrosa, mais forte, do que a missa, entender que a igreja, é meu porto seguro, que o sacerdote, é o único que tem a força, de absorver o meu pecado, não posso cair, nessa ideia medíocre, não preciso de um padre, o padre é humano, é homem como eu, não, ele pode até ser homem, como você, só que ele tem uma graça, sobre ele, ele tem uma unção, sobre ele, ele é o único, que pode estender as mãos, e dizer, diante da tua confissão, da tua verdade, diante, daquilo que você apresentou, com contrição, para ele, eu te absorvo, de todo o teu pecado, no nome do pai, do filho, do Espírito Santo, amém, o padre é o único, que pode estender as mãos, e abençoar, a tua vida, dentro do sacramento, da missa, ou o padre, ou o diácono, que pode também, abençoar a água, mas você, precisa entender, que tem uma força maior, que é, a igreja, sem ela, nós não podemos fazer, muita coisa, e nem ter percepção, e nem ter um entendimento, do que me prejudica, do que me traz, a maldição, do que me traz mal, ou não, sejam atentos, tua vizinha, nunca te dá uma comida, de repente, faz uma comida, leva para você, um bolo, nunca te dê um bolo, mora 40 anos, do lado dela, aí um dia, aparece com um bolo, para você comer, ah irmão, vou jogar pobre, fora, bom, você que decide, se você acha, que você pode comer o bolo, come, mas se você acha, que você não pode, você vai fazer, uma obra de caridade, jogando, destruindo, não foi isso, que São Bento fez, abençoou, abençoou, aquela bebida, gente, tinha veneno, dentro, olha, você ter São Bento, ter o hábito, de abençoar as comidas, as coisas antes de comer, abençoou, e quebrou, a bênção é tão forte, que quebrou, destruiu, então nós precisamos, ter muito cuidado, e assim, a gente vai levar uma vida, mais harmoniosa, mais luminosa, sem essa coisa, ai, mas é exagero, não, ninguém nunca exagera, em fazer jejum, confessar, ir à missa, ler a Bíblia, tomar água benta, nunca, nunca exagero, ser prudência, rezar o Rosário, e você trazer o céu, para dentro da tua casa, do teu lar, jogue água benta, o máximo que você puder, dentro da tua casa, dentro dos teus negócios, tudo, carrega, garrafinha de água benta, né, vidrinho do óleo no bolso, carrega com você, nunca você vai errar, por abençoar tudo, amém, tem alguma dúvida, que vocês queiram tirar, essa é a nossa última colocação, aqui, no retiro, né, é a nossa última colocação, 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 é a nossa última colocação,